Olá Trevinhos, eu sou a Lé Treves e estou no Festival Canal Panda e vamos fazer uma bebida guiada, venham daí! Trevinhos, estamos aqui no recinto principal e estamos todos à espera do Panda e entretanto vamos ver os amigos do Panda, a banda do Ruka, temos também os fantásticos apresentadores bem, e agora enquanto estou à espera, vamos fazer jogos e vamos também explorar muito, venham daí! E aqui temos uma área que é para fazer jogos muito divertidos, vamos jogar? Temos aqui os cubos, estes cubos aqui são na verdade puzzles, puzzles gigantes Parece que é fácil, mas não é assim tão fácil, vamos jogar outro jogo, hein? Temos aqui o jogo do galo! Vocês gostam de jogar o jogo do galo? Bem, mas eu não tenho aqui nenhum amigo para jogar, vamos ver mais jogos Hum, eu adoro sentar numa grande almofada! Ah, que confortável! Aqui a nossa amiguinha já está a jogar o jogo da macaca E vocês aí sabem jogar? Bem, eu vou experimentar! Oi! 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 Olá! E aqui temos a loja do Panda Aqui pode encontrar camisolas, bonés para o sol E muitos brinquedos e peluchos Pandas pequenos, mas também pandas grandes Tenho aqui o meu saco do Panda E vai dar muito jeito Trevinho, estou agora a fechar o meu saco do Panda Porque vai dar muito jeito para eu meter as minhas lembranças Porque aqui no Festival Panda Vai haver muitas coisas que a gente consegue levar para casa E vocês estão a ver estes amigos todos? É verdade, estamos todos à espera do Panda Que chega o Panda E enquanto ele não chega Nós temos aqui os maravilhosos apresentadores Temos muitas animações Ainda vamos ter a banda do Ruka E depois sim a banda do Panda Eu estou muito entusiasmada E agora vou ficar aqui sentada À espera do nosso amigo Panda Passarem aqui o tempo Ora vamos ter o passo a passo A todos os pés de começar a mudar E a todos os pés de começar a mudar E a todos os pés de começar a mudar A todos os pés de começar a mudar E as amiguinhas 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 Música Música Olá Panda Trevinho, estou aqui com o Panda Um, dois, três Trevinho, estamos aqui na casa do Ruka Eu estou ansiosa para conhecer esta família Vamos Estamos aqui na sala do Ruka E vamos conhecer a Rosita Que é a irmã do Ruka e a mãe do Ruka Venham daí Olá Rosita, olá mãe do Ruka Posso sentar no vosso sofá? Como é que vocês estão? Estão bem? E do Rosita também Eu queria muito um abraço vosso Vocês podem me dar um abraço? Ai, obrigada Adoro abraços bons E agora posso conhecer o resto da vossa casa? Então venham daí Trevinhos Vamos entrar na cozinha Uau Vamos sentar na mesa do Ruka Temos aqui um bolo Uma chávena gigante Se eu bebesse isto tudo de chá Eu ficava muito cheia Uau Temos aqui a cozinha O figurífico O fogão Olhem Temos aqui também armários e plantinhas Vamos continuar Estamos no quarto do Ruka Venham daí O armário dos brinquedos É o meu sítio preferido da casa Uau O Ruka tem tantos brinquedos Olhem aqui A cama do Ruka E a guitarra E a guitarra Conseguem ouvir? Uau Eu adoro música E esta guitarra é tão fixe Conseguem ouvir? Este tambor é muito pesado Conseguem ouvir? Eu adoro música Agora deixem-me arrumar Eu adorei vir à casa do Ruka Vamos continuar a explorar Olá, Alé Olá, como é que te chamas? Tiago Tiago, o que é que tu tens aqui na mão? Então olha, nós temos aqui algumas coisas Para mostrarmos Aqui nos visita Aqui na banca do Jardim Psicológico E aqui tem um bocadinho de pelo de tigre Está bem? Podemos ver então esta cor típica Que os tigres têm Que é laranja, não é? Trevinhos Temos aqui Pelo de tigre De verdade É verdade, exatamente E podemos ver também aqui estas riscas Que são as riscas que os nossos tigres usam Para quê? Para se poderem esconder na floresta E sabes porquê é que eles precisam de se esconder? Não O que é que os tigres comem? Comem outros animais Comem carne de outros animais Só que olha, os tigres não vão a supermercado Como nós fazemos Então o que é que eles precisam de fazer? Precisam de caçar E para isso tem estas riscas Para se poderem esconder E poderem então caçar, está bem? Além disso para caçar Tem aqui algumas características, está bem? Que normalmente alguns animais que caçam Têm que ter Por exemplo, alguns dos seus sentidos muito aparatos Aqui a visão relacionada com os seus olhos E o olfato relacionado com o seu nariz Está bem? Além destes dentes Que são obviamente usados para rasgar a carne Que é tão importante para eles poderem comer Este é um crânio verdadeiro de um tigre E nós chamamos crânio ao osso Que temos na cabeça Este aqui é de um tigre Uau, Trevinhos Olhem só por aqui É um crânio de verdade Exatamente, olhem Mas na verdade é que nem todos os dentes são assim Alguns dentes são assim Um bocadinho diferentes Para se mostrar-vos Os tigres também têm dentes diferentes Como nós humanos Nós também temos às vezes É verdade Diferentes dos dos tigres E diferentes deste animal Que é então um dente de um hipopótamo Estes grandes dentes que eles têm dentro da boca Usam-nos para comer erva Porque são herbivos Que é o nome que damos aos animais Que comem plantas É o caso do hipopótamo E é um dente assim Do hipopótamo Trevinhos, eu estou a pegar Num dente de hipopótamo Olhem só o tamanho do dente Do meu dente E do dente do hipopótamo Obrigada Para terminar Fazemos uma viagem até ao grupo dos répteis Está bem? Que é o grupo de animais Que têm então o seu corpo coberto por escamas E aqui vemos precisamente as escamas Que cobrem a carapaça de uma tartaruga As carapaças usam a sua tartaruga Para se proteger Mas a carapaça é mesmo parte do corpo delas Podemos até ver então aqui A coluna Que está diretamente ligada com a carapaça É mesmo parte do corpo delas Nascem com a carapaça A carapaça cresce com elas E faz mesmo parte do corpo Está bem? Uau, adorei Adorei aprender Foi muito incrível Muito bem Então olha Para não ir de mãos ao abanar Deixamos aqui uma recordação Da passagem pela banca do Jardim Zoológico E levas um dos nossos animais Mais mediáticos lá do Jardim Zoológico Um golfinho Para ti Estou golfinhos Eu adoro golfinhos Obrigada Tiago Obrigada pela explicação Obrigada Nós adorámos aprender mais sobre Crânios de tigres Sobre dentes de hipopótamo Sobre carapaças de tartaruga E Falta o pelo de tigre Falta o pelo de tigre Vocês gostaram de ter vinte? Então deixem um like E agora vamos Ah, vamos meter um golfinho Na nossa mochila panda E continuar esta aventura Vamos tirar uma fotografia Obrigada Uau, que gira Trevinhos Bem, queres umas barras Para dar energia? Ah, queres Estou com muita fome Mais uma coisa Para a mochila do panda Vamos Uau, uma grande escalada Vamos andar Uau, o que é que nós temos aqui? Portetor solar Queres um bocadinho? É importante utilizarmos Portetor solar Não é? Porque este sol Às vezes queima E faz mal à nossa pele Olhem Um ursinho tão fofinho Será que sabes dançar, ursinho? Uau Este ursinho também sabe dançar Dá-me um abracinho Obrigada Tchau, ursinho Eu acabei de ver uma banana Gigante Olá, banana Temos aqui Uma banana muito simpática Nunca pensei Ser abraçada Por uma banana gigante E estás a gostar Do festival canal panda? Uau A banana está A gostar muito do festival Dá-me um saltinho, banana Boa Tchauzinho, banana Quem aí gosta de pipocas Levanta a mão Eu, eu, eu E agora A nossa amiga Gisela Está a preparar Um balde de pipocas Um e três Estão deliciosas Estão deliciosas Vamos ver mais coisas Trivinhos, tem aqui um novo desafio Vamos jogar o jogo da memória Com estas frigideiras Vamos começar Olhem, está aqui o abacate Vou escolher esta aqui Ei Coco Oh não Não é igual Ahn Chegar Coco O coco Calhou-me aqui Nesta Boa Um ponto Agora vamos continuar Milho Uau Uau Duas iguais Amendoim E abacate Mas o abacate já tinha-me calhado Onde será que foi? Já me lembro Foi aqui Então Vou virar esta Abacate E abacate E agora sobra duas Esta e esta Amendoim E amendoim Boa Trivinhos Conseguimos Vamos fazer mais desafios Vamos Quero ver Aquela Ah, ah, ah Elas saltam Olá Tu salta Olá Com Tiago Tiago Tu salta Tu salta Tchau Tiago Tiago Tu salta E agora Trevinhos estamos aqui na parte dos insufláveis E vocês já sabem, não é Trevinhos? Eu adoro andar nos insufláveis E se vocês também gostam deixem o dedo no like E agora vamos saltar! Trevinhos do Festival Canal Panda conta com muitos e muitos insufláveis E salta, salta, salta! Olá! Oi! 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 Espere! Olá Trevinho, como é que tu estás? Estou bem, e tu? Também estou, estou muito feliz. Estás a gostar do Festival Canal Panda? Estou a adorar, está a ser muito giro. Nós todos gostamos de dançar, não é? Eu adoro a dança dos animais. Vamos! 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 Trevinho, já viram aqui? É o avião do Panda! Uau! 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 Eu vou lá por ti para fazermos muitas aventuras juntos. Venham daí! Uau! Uau! No planeta das cores, com muitas aventuras, entre heróis e vilões, sente esta energia... Tchau! 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 Tchau!